Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Que o tempo que nos deste seja um novo recomeço de esperança e de justiça. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedores e sem vencidos. Erguei o nosso ser à transparência para podermos ler melhor a vida, para entendermos vosso mandamento, para que venha a nós o vosso reino. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos. Fazei, Senhor, que a paz seja de todos. Dai-nos a paz que nasce da verdade, dai-nos a paz que nasce da justiça. Dai-nos a paz chamada liberdade. Dai-nos, Senhor, a paz que vos pedimos, a paz sem vencedor e sem vencidos.